Olá pra você que é cliente LG e comprou algum produto com a gente, a gente tá dando aqui uma dica hoje de como saber onde é que sua encomenda está e o dia que ela vai ser entregue. Esse aqui é um aplicativo que dá pra baixar no celular, que é o Mobile dos Correios. É esse que tá aparecendo aqui na tela pra você. Eu já fiz a instalação desse aplicativo aqui no meu celular e já tô com ele aqui aberto na tela, ok? Ele tem algumas funcionalidades e eu vou mostrar as mais básicas pra você se situar. Com o aplicativo instalado, você vem aqui nesse botão mais, coloca aqui o código de rastreamento que foi entregue pelo vendedor ou pela loja virtual que você comprou e aqui embaixo você coloca o nome do produto que você comprou. No nosso caso aqui eu não coloco o nome do produto, eu coloco o nome do cliente. Fica a seu critério, você pode pôr o nome do produto que você comprou ou qualquer outra especificação que vai ser mais fácil pra você identificar esse rastreio depois. Aqui eu já fiz alguns, já salvei alguns códigos de rastreamento. Tem aqui a Silvana e o Davi, eles comprou com a gente, postamos a encomenda deles hoje. Então tem a data, tem a hora que foi postado nos correios e tem o dia da semana. Aqui embaixo também dá mais alguns detalhes. Eu vou clicar em cima do código, vai aparecer aqui mais detalhes. Ele diz aqui até o número da agência onde foi postado, que é na agência C114 Goiânia Goiás, ok? A sacada desse aplicativo é o seguinte, ele te avisa quando a encomenda muda de posição. Se a encomenda for encaminhada pra algum setor, ele vai te avisar. Se a encomenda saiu pra entrega no seu endereço, ele também vai te avisar com uma mensagem. Ele vai ficar criando algumas notificações no celular. Além desse aplicativo aqui, tem o Correio Fácil, que é esse aqui, deixa eu abrir ele aqui. Tá aparecendo na tela pra você também aí, se você quiser baixar, Correio Fácil, no caso Correio Rastreamento Fácil. Eu venho aqui em Rastreamento, é o mesmo do outro. São duas opções, eu coloco nos dois, os dois tem as mesmas funções e é só clicar no mais, colocar o código e a identificação desse produto pra você saber do que se trata esse código de rastreamento. Eu particularmente prefiro o SRO Mobile dos Correios, que é esse aqui, vou abrir ele aqui de novo, porque a notificação dele é mais rápida. Ele, às vezes, é duas horas mais rápido do que o outro, ou tem um atraso aí de duas horas pra te avisar sobre o status da encomenda. Então, com esse aplicativo aqui, você vai saber onde é que sua encomenda se encontra e ele te avisa por notificação. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Já aconteceu de vários clientes comprar com a gente, os Correios tentaram fazer a entrega e não conseguir. Ou seja, se o cliente tivesse sido avisado sobre esse envio, ele teria feito alguma coisa, ficado no endereço, porque a maioria das entregas que volta, o cliente não está no local. Então, eu fiz esse vídeo aí pra você que comprou com a gente também baixar esse aplicativo. Você vai saber aqui o dia e a hora da entrega. Ele vai te avisar quando os Correios forem entregar a sua encomenda, ok? Então, fica aí a dica. Aqui ele também separa por categorias. Aqui estão os envios pendentes, os já entregues. Aqui tem alguns clientes nossos que comprou, que já foram todas entregues. E é isso aí. Se você gostou da dica, dê um joinha aqui no vídeo. Vou deixar o link desses dois aplicativos aqui na descrição do vídeo, ok? É isso aí, galera. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar no comentário. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até mais.